Fala, gurizada! Vagabras aqui, manos, e nesse vídeo mostrando como que você completa rapidinho a missão para colocar pallets com comida de gato ao redor da base da O.I. Então, olhem só, você encontra tudo aqui no Complexo da Colheita, tudo pertinho aqui da base da O.I., nesse galpão vermelho. Olhem só, um local fica bem aqui na frente, tá? Bem ali na frente aqui dessa parada que acessa o porão, o bunkerzão, a base, no caso. Enfim, vocês podem encontrar aqui, manos, esse quadradinho aqui é o local pra você fazer a missão, ou um dos locais. O outro, manos, fica aqui do lado direito, tá? Do lado aqui dessa casinha vermelha, vocês podem encontrar outro local. E o outro fica aqui, ó, bem na frente aqui dessa árvore, como dá pra ver exatamente aqui. Então é só você visitar nesses locais aqui no Complexo da Colheita, né, que você completa a missão realmente bem simples. Então é isso, manos, se você gostou, deixa o likezão porque me ajudou muito aí também. E se você quiser apoiar o canal colocando a tag Vagabito na loja, eu vou ficar muito feliz com isso, tá? Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!